Preste muita atenção no que eu vou falar pra vocês. E eu, como autoridade no assunto, tenho muito conhecimento a repassar pra essa nova geração. Então esse é um daqueles vídeos que você não pula, campeão, porque isso aqui vai beneficiar a sua vida por inteiro. Peço encarecidamente, olha aqui, o marotinho pra você ajudar a divulgar esse projeto, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, com as pessoas que você mais ama, verificar a sua inscrição aqui neste canal. E claro, um convite pra você conhecer o melhor curso de inteligência artificial disponível aí no Brasil, com certificado nacional validado, certificado internacional validado. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa nem mesmo de um computador, basta ter um smartphone, não precisa saber programar ou falar inglês. É um curso prático, que te ensina do básico a como vender o seu serviço. E a quantidade de testemunhos, eu não vou falar muito aqui, senão esse vídeo vai ficar aqui gigantesco. É só você acessar o nosso veículo de comunicação oficial. Esse aqui é o link, é só você acessar o nosso veículo de comunicação oficial. Vai vir aqui em prévia do canal, né? Ou simplesmente, basta você digitar ali, ó, esse S aqui. E aqui é a quantidade de testemunhos. Inclusive esse último agora, essa semana, meu irmão. O cara tá comprando aí, ó, um sítio no sul do Brasil graças ao curso. Então, pra você ver o nível que nós estamos chegando. Não é um dos melhores, é o melhor. Não é curso de Pablo Massal, não é pra tomar banho gelado, não é pra escalar montanha. É um curso profissionalizante que te ensina uma fonte de renda e em pouquíssimo tempo você aprende a trabalhar. Não tem nada melhor que isso, meu irmão. Sem brincadeira, tá aqui na descrição. Caso você tenha dúvidas, tem um WhatsApp pra você poder tirar aí as suas dúvidas, tá bom? Pois bem, senhores, esse é um assunto que eu posso falar porque eu sou autoridade. Eu já tenho até aqui pós-doutorado aí, uns três pós-doutorados no assunto. Primeiro, porque eu fui gordo a minha vida inteira. Então, eu posso falar muito bem sobre esse assunto. Fiz dieta, fiz academia a minha vida inteira. Uma luta constante para perder peso. E vou explicar pra vocês o que eu pratico perante a minha família pra vocês poderem entender. Mas primeiro, vamos acompanhar o vídeo dessa moça, desse rapaz. A ideia do vídeo não é falar mal deles. Eu não tô aqui pra apontar a dedo na cara, nem julgar ninguém. A ideia é falar do meu exemplo, da minha experiência pra vocês, baseado num vídeo público, tá? Que os autores publicaram aí na internet. Deixa eu colocar aqui pra vocês assistirem e nós vamos ver, tá bom? E fazer as nossas compras do mês. A gente já começa pelas bebidas, que é a primeira fileira do mercado e depois a gente vai andando até o final. Pegamos coquinha zero e depois também pegamos Sprite, que a gente gosta muito. E eu peguei um fardinho de Guaraná Antártica, que eu amo. Então, você vê, as bebidas que ela selecionou pra família dela foi Coca, Sprite e Guaraná Zero. Não, sem brincadeira. Olha só as bebidas, tá? E eu posso dizer uma coisa pra vocês. Mesmo que ela tivesse escolhido água, se você não olhar o rótulo da água que você tá consumindo, essa água tem um efeito catastrófico na sua vida. Porque o pH da água, ele tem que ser alcalino. Ainda que o seu estômago tenha um pH ácido para dissolver a comida, a água, quando você bebe, quando você tá nutrindo o seu corpo, ela não é como uma feijoada, que vai precisar usar toda aquela acidez pra corroer. Ela costuma passar direto. Então, a água, ela é extremamente importante que ela tenha um pH alcalino, porque esse pH alcalino vai trazer pra você uma melhor qualidade de vida. Então, na hora de escolher uma água, se você não tem água potável, eu, por exemplo, tenho poço artesiano e tenho nascente. Mas se você não tem água potável, fácil pra você, a sua água vem de encanamento, por exemplo, em Minas Gerais é a Copasa, ou vem de galão de garrafa, você tem aí dois problemas. Primeiro problema que você tem é o pH. Qualquer água que tiver um pH abaixo de 6,5, cara, é uma água que vai prejudicar o seu corpo, vai ter que fazer um esforço maior pra equilibrar esse pH. Ele vai retirar da sua própria saúde pra poder igualar aquele pH. Por isso que, muitas vezes, você toma água na cidade e não mata a sede. Você já reparou? Nossa, eu tô tomando água, não mata a sede, eu bebo, 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 bebo água e a sede não vai embora. Aí costuma muito você espremer um limão, botar um bicarbonato ali, você bebe aquela água e fala, opa, né? Ou toma um Guitorade e você fala, opa, esse negócio aqui refrescou por dentro, porque o pH tava elevado, ele equiparou dentro do seu corpo, tá? Então a água tem que ter um pH acima de 6,5. É uma coisa que você tem que se atenuar. O pH do refrigerante, se não me falha a memória, o pH não é uma escala linear, é uma escala exponencial e logaritma. É uma escala que, de 4 pra 6, não aumentou 20%, 30%, 40%. Aumentou 100 vezes. Então o refrigerante, o pH dele é extremamente ácido. E pra você poder fazer com que esse composto equipare o seu corpo, você vai ter que entregar a parte da sua saúde pra fazer com que esse negócio seja suprido. Então, nunca é bom você tomar refrigerante e nunca é bom você simplesmente tomar a água que o pH seja baixo. Eu, como gordo, eu posso falar. Eu posso falar. Eu adoro refrigerante. Quem não gosta de um refrigerante, meu irmão? Quem não gosta de comer uma pizza e tomar uma Coca-Cola? Quem não gosta? Agora, eu vou dizer pra vocês, a quantidade de vezes que eu quase morri, sem brincadeira, a quantidade de vezes que eu quase morri parando no hospital, os caras querendo me abrir, achando que eu tava infartando, foi muitas vezes. Foi muitas vezes. Não existe nenhum, sabe, nenhum clamor pra você estar sendo fodido. Eu já entrei no hospital de cadeira de rodas temendo que alguém até me filmasse ali entrando de cadeira de rodas. Então, assim, eu digo pra vocês, se puder, meu irmão, faça o impossível pela sua saúde. Então, já começou aqui errado com a questão de refrigerante. Uma dica pessoal pra vocês, não use isso, não use isso. Cara, uma dica pessoal que eu posso te dar é o seguinte, você quer beber uma coisa diferente? Beba água com gás. Beba água com gás. Não é que ela é saudável, ela é menos pior, menos pior do que o refrigerante. Outra coisa importante, todas as embalagens de plástico, se, se, condicionadas a uma alta temperatura, liberam hormônio feminino. Liberando hormônio feminino, o seu berimbau vai reduzir de tamanho. A sua voz vai afinar. Você não vai ter barba, tá vendo? Essa barba aqui, você não vai ter barba. Então, tomar cuidado. Tomar cuidado. Tá? Então, é importantíssimo você se atenuar a esses problemas, tá? Então, vamos continuar aqui pra gente poder ver. Ela tava pegando refrigerante, ok? Perfeito, vamos continuar. Eu tenho um fardinho de Guaraná Antarctica, que eu amo. Depois eu fui pegar algumas pipocas, dessa de micro-ondas, e dessa de bacon, que é a minha favorita, e da natural, que é a que o Jantos gosta. E já fomos pra sessão dos salgadinhos. Então, olha só, ela foi pegar pipoca. Cara, se tu souber os malefícios que a pipoca industrializada faz, você não consome. Você não consome. Se tu soubesse, primeira coisa mais importante, tá? Se você perguntar pro médico, qualquer médico plantonista, você pergunta pro médico assim, cara, você já operou uma pessoa de apendicite? Pergunta pra qualquer médico. Se ele falar assim, não, já esteve no hospital onde eu trabalho, volta e meia aparece uns dois, três com emergência pra operar de apendicite. Você sabe qual que é a causa número um de apendicite? Sério, eu tava vendo um congresso americano, os maiores médicos dos Estados Unidos debatendo sobre o assunto, tipo assim, noventa e tantos por cento, não vou saber te explicar, de casos de apendicite, é por causa de pipoca. É por causa de pipoca. Tipo assim, o cara come pipoca no cinema, final de semana, vai comendo a pipoquinha, tomando refrigerante, aquela pipoca não dissolve muito bem, muitas pessoas não dissolvem muito bem o milho, aí para ali no apendicite, fica, inflama. Cara, a primeira coisa mais importante. Então, isso já é um fator pra você tomar cuidado por causa da apendicite. Agora, outro fator importante também, a pipoca possui compostos que se você avaliar óleo de girassódio, não sei o que, não vale a pena. Se tu quer comer pipoca, a opção mais saudável é você comprar o milho pra você fazer em casa. Se você comprar o milho pra você fazer em casa, é a menos pior, não quer dizer que é boa, é a menos pior. Vamos continuar. Aí ela comprou salgadinhos, né? Irmão, salgadinho, eu vou dizer pra vocês, isso aqui tem um alto índice de sódio. Tempero, sódio, o nível de... Tipo assim, você tem que entender que o sal e o açúcar que são utilizados na indústria não é o sal do Himalaia, não é o sal integral, não é. Não é aquele sal que possui 68 minerais que vão ser benéficos pra saúde. O sal utilizado na indústria é o sal ultraprocessado. É aquele pozinho branco que deixou de ser sal há muito tempo e passou a ser chamado clorito de sódio. Então, esse sal ele não é benéfico. O sal benéfico é o sal do Himalaia, é o sal integral, mineralizado. Você pega o sal, por exemplo, na minha casa, 68 minerais presentes no sal. Aí você tritura ele pra você utilizar na sua comida. Agora, o clorito de sódio ele já não é mais sal, ele já perdeu as suas propriedades. É igual o açúcar. O açúcar, quando ele tá na cana, ele tem propriedades benéficas. Saiu da cana, já vai pra rapadura, já perdeu boas partes das propriedades. Da rapadura pro açúcar, já virou glicose. E do açúcar pro açúcar refinado, aí ferrou mais ainda. E quando você pega os alimentos industrializados, eles só usam o material ultraprocessado. Ou é clorito de sódio, que é o salzinho pó branco ultraprocessado, ou é açúcar refinado. E muitas vezes eles utilizam até mesmo o aspartama, o adoçante pra aumentar o nível de açúcar. Porque às vezes ele quer deixar a bolacha mais doce e com açúcar convencional ele não consegue entregar. aí ele bota o açúcar e bota o adoçante junto. Então assim, o que eu falo? Você tem que fugir disso aí. Isso incha você. Você fica inchado. Eu passei por um problema que eu fiquei inchado que meus sapatos não inchiam. Eu não conseguia calçar os meus sapatos. Você apertava o pé assim, ficava aquela parte branca e depois ia voltando pro normal. e o problema de você consumir muito sal consumir muito açúcar é que você fica praticamente diabético. Assim, quando você tem os seus 18 anos o seu corpo ele é uma Ferrari. Eu sei disso meu irmão. Com 18 anos mesmo gordo eu conseguia viver a noite conseguia ir pra balada eu conseguia comer miojo comi miojo temperado com cerveja no carnaval do Diamantina e a gente era embalável. Só que a conta é igual cartão de crédito. Primeiro você usa depois a conta vem. E aí quando você vai chegando próximo dos seus 30 anos você vai começar a sentir algumas coisas. Quando você chega nos 30 anos aí a coisa desanda porque o corpo começa a cobrar toda a cagada que você fez. Quando você é jovem tá com seus 18 20 22 anos meu irmão você manda miojo manda tudo que pode no seu corpo não tá nem aí. Quando você vai chegando nos 30 anos você já esgotou todos os recursos do seu corpo seu corpo já começa basicamente a pedir arrego que foi o que aconteceu comigo. Então a gente tem que tomar cuidado é uma coisa importante que eu digo pra vocês. cara bizarro bizarro o mais saudável que ela pegou foi a paçoquinha e mesmo a paçoquinha quando você for comprar a paçoquinha verifica se é feito com rapadura e com açúcar integral. É importante na hora de você comprar um doce por exemplo paçoca você verificar que tem muita empresa que faz com açúcar integral e rapadura é um pouco mais caro mas é mais saudável melhor do que você pegar o ultraprocessado então tipo assim comprou uma porrada de chocolate tipo assim eu vou dizer pra vocês meu irmão eu estou falando da menina a menina que ela possa ser feliz que ela possa ter a melhor vida possível estou falando de mim eu não vou esconder eu não vou esconder de vocês eu sou gordo porque eu comi muito eu sou gordo porque eu basicamente exagerei eu basicamente fiz o absurdo cara eu vou te dizer eu comprava barra de chocolate eu morava sozinho eu lembro até hoje lá em Belo Horizonte no bairro Heliópolis eu morava num apartamento alugado e ali cara tinha um um mercadinho ficava em frente exatamente em frente ao portão de saída do apartamento cara eu chegava no mercadinho compravam três cachos de bombom três cachos de bombom comprava cerveja da Heineck comprava miojo salsicha e sabe e bala e tô nem aí cara e fazia isso consumia a dona do supermercado que era a caixa era um mercadinho pequeno ela falou assim velho você vai comer essas coisas você não vai passar mal não ela perguntou assim com toda a delicadeza do mundo eu falei não não vou passar mal hoje nossa mãe se eu fizer se eu fizer a mesma coisa eu tô ferrado e aí eu digo eu digo pra vocês o seguinte né essas barras de chocolate elas não são chocolate se você pegar essas barras cara eu tô falando sério pega essa barra de chocolate e leia os ingredientes eles não utilizam mais cacau eles utilizam massa de cacau por quê? porque o cacau é caro então o que é uma massa de cacau? massa de cacau já é o cacau industrializado então eles já colocam 60% de açúcar mais alguns produtos emulsificantes alguma coisa pra dar liga pra virar o que você conhece mas como se não bastasse os caras acabam colocando massa de cacau em vez do cacau então o chocolate que você consome cara ele não é mais o verdadeiro chocolate não é o verdadeiro chocolate inclusive tem empresa que tá trocando rótulo de barra de chocolate por biscoito pra pagar menos imposto o verdadeiro chocolate ele derrete a temperatura ambiente ele não consegue se manter não consegue o verdadeiro chocolate ele não se mistura com parafina cara não se mistura com parafina não se mistura então você vai pegar um chocolate hoje um verdadeiro chocolate cara ele derrete ele é triste de ser comido porque você tem que ter no lugar mais arejado possível às vezes tem que colocar próximo do freezer porque ele derrete derrete ele não consegue se manter na temperatura local então isso aí é basicamente um pouquinho de chocolate e muito açúcar muito açúcar então você comer uma barra numa semana não vai te fazer mal mas por exemplo você come uma barra dia sim dia não você tá ferrado isso não é a questão da caloria mas a questão cara você tem que entender o que é índice glicêmico a gente quando fica gordo eu por exemplo cara eu tava com pré diabetes diabetes tipo 2 você tem que ficar de olho por quê? porque se você ficar diabético de repente seu pé para de mandar sangue e você amputa o teu pé cara você começa se você ficar diabético você começa a ter catarata você começa a perder o olho então basicamente é um desespero você vai ter que tratar com insulina é um desespero é desesperador ser diabético e aí o que acontece você tem que tomar cuidado com alimentos com alto índice glicêmico com alto índice de açúcar cara na minha família na minha família eu não permito que os meus filhos sejam gordos não permito nem que a minha esposa seja a gente tem uma tabela eu não permito não vai correr atrás a gente corta eu faço a compra dos alimentos não vou mentir para vocês às vezes eu compro uma broa um bolo de laranja às vezes um biscoitinho ou outro às vezes eu compro um pãozinho recheado é de vez em quando para a minha família de vez em quando e sempre é a balança a gente mede o peso da família uma vez por semana aí tem a tabela convencional para ver a idade das crianças e o peso você está de acordo ok e também o peso todo mundo eu estou acima do peso eu já estou numa dieta extremamente restritiva meu irmão eu vou te contar o meu problema de saúde no final do vídeo para vocês entenderem para vocês entenderem então assim é um controle que eu faço o bordão da minha família é assim de gordo já basta eu eu não quero o sofrimento que eu passo eu não quero para ninguém nem para o meu pior inimigo então eu não permito isso na minha família eu estou batalhando para emagrecer vou conseguir pelo menos no caixão tenho certeza que eu vou perder peso mas é uma batalha a gente fica anos lutando com isso mas é bizarro vamos continuar cheio de pacote aí ela comprou aí ela comprou o chocolate que ela queria vamos continuar cara isso é uma das coisas que eu mais gosto de comer hipercalórico cara se tu precisa ganhar peso rápido eu não conheço nada melhor do que sucrilhos e farinha láctea tem dois alimentos que assim se você está anoréxico você precisa ganhar peso rápido vai fazer alguma competição alguma coisa cara eu vou te falar você olha para aqueles caras da academia bodybuilder meu não tem nada mais calórico no planeta terra do que sucrilhos farinha láctea e leite condensado sendo que a farinha láctea é mais calórica do que o leite condensado e os sucrilhos também é mais calórico do que o leite condensado não tem nada mais calórico do que a farinha láctea e os sucrilhos cara é uma coisa assim terrível 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 e eu como bom 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 gordo na época o que eu fazia olha só a cabeça do gordo eu pegava uma tigela generosa pegava uma fruteira é basicamente uma fruteira tacava sucrilhos tacava ali um leite lançava no meio ali uma farinha láctea às vezes umas duas três colherzinhas de leite condensado e comia aquela porcaria meu irmão meu em dois dias eu engordava cinco quilos só para vocês terem ideia não tem mais nada mais calórico do que isso aí batata palha também é terrível cara o mais saudável que ela pegou foi a maionese de verdade o mais saudável a gente nunca pega desses molhos pronto mas às vezes a gente pegou alguns para a salada para a gente experimentar peguei meu tempero favorito que é cebola salsa e alho peguei colorau e também peguei cebolinha eu sempre pego alguns miojos também então ela está pegando miojo ali tem o que? dois três quatro cinco seis sete oito nove uns nove miojos dez onze cara o alimento primeira coisa mais importante que você tem que colocar na sua cabeça o miojo no Japão ele não é o mesmo miojo no Brasil uma coisa que eu aprendi o o o o cara uma coisa que eu aprendi que eu vou falar para vocês o primeiro o primeiro fator importante quando eu viajei para a Europa eu ficava me perguntando como que esses italianos comem massa o dia inteiro com azeite que é hipercalórico e não engordam eu ficava vendo os italianos lá e eu sendo de família italiana eu fiquei perguntando pô como é que esses caras não engordam meu Deus aí eu fui descobrir descobri existe várias combinações de trigo várias combinações o trigo mais vendido no mundo é chamado trigo anão o trigo anão foi criado pelo exército americano o trigo tradicional que Jesus Cristo ceou a ceia tem 12 pares de cromossomo o trigo o trigo anão tem 48 e aí esse trigo ele meu ele é um grande regaço na humanidade é um grande retrocesso ele regaça com a tua saúde e ele te engorda ele é fodido só que na Itália o trigo que eles consomem não é o mesmo trigo que consomem no Brasil que é o trigo anão então pelo fato na Itália do trigo que é consumido não ser o trigo anão ser um outro trigo não engorda tanto por isso que os italianos comem muita pizza comem muita massa e não engorda porque eles não estão utilizando o trigo anão que nós utilizamos no Brasil e outra coisa a caloria não é problema o problema é carboidrato você pode comer 10 mil calorias e você não engordar meu irmão seu corpo expelir agora carboidrato você vai entupir sua artéria vai dar problema de saúde é terrível terrível cara e eu não sonho falando você pode pegar a ONU Organização Mundial da Saúde os caras falam a mesma coisa então o trigo de lá não é o mesmo daqui então o miojo que o japonês come porque assim japonês come muito miojo muito lhamen se tu analisar o japonês eles comem macarrão demais tipo assim cara tem família japonesa que no café da manhã é macarrão miojo alguma coisa no almoço é miojo a noite é uns bolinhos é tudo trigo aí você se pergunta como é que esses caras não engordam é porque o macarrão que é se utilizado no Japão que é se utilizado na Itália não deriva do trigo anão é um outro tipo de trigo que não atrapalha o intestino essa que é a verdade o Hélion Povoa ele escreveu um livro chamado O Cérebro Desconhecido cara um terço desse livro é só falando do trigo não o William Davies escreveu um livro chamado Barriga de Trigo o melhor livro você quer entender o que eu estou falando de trigo anão pega os livros do William Davies você vai entender o que eu estou falando então tem que tomar um certo cuidado se você vai comprar macarrão eu te aconselho de comprar macarrão italiano para ver qual farinha que foi utilizada não adianta você comprar macarrão italiano da Vilma não adianta você tem que comprar de fora aí por que você não vai engordar igual os outros macarrões e a quantidade de sódio que esse negócio tem é surreal pegamos pomarola também que a gente usa bastante aí eu peguei um potinho de Nutella também cara ela vai pegar Nutella aqui mas você chegou a ver mostrando a quantidade de óleo óleo e açúcar que tem numa Nutella eu fiz Nutella em casa eu estou de dieta gordo é uma eterna dieta e eu estou de dieta aí eu falei com minha esposa eu estou com vontade de comer um tendo assim até comprei em Tâmara em casa de gente fazendo dieta em Tâmara aí comprei lá o avelã e comprei o cacau e já tinha óleo de coco aí eu falei quer saber de uma coisa vou fazer uma Nutella vi uns veganos fazendo Nutella lá no Youtube falei vou fazer também cara esses caras o processador da minha casa não é tão potente eu começava a bater o avelã eu só cantava musiquinha para minha esposa estou sentindo as minhas forças indo embora porque basicamente não tinha como processar aquele negócio cara ficou uma hora processando gastando uma energia do caralho para fazer que ela lhe soltar o óleo aí misturamos com óleo de coco porque não ia dar o nosso processador não estava aguentando e taquei o cacau o cacau 100% puro e fiz o negócio lá aí eu podia ter colocado uma tambra para adoçar mas assim a gente como o óleo de coco já é um pouquinho doce a gente foi provar o negócio o negócio não ficou bom aí eu falei quer saber de uma coisa vamos colocar o açúcar de coco que tem um índice glicêmico mais baixo cara colocamos duas colheres de açúcar de coco para ver que trem horroroso nada chega perto eu falei com minha esposa o seguinte eu não copio mais nada porque o mal do gordo como eu é querer comer aquilo que não pode comer ah eu vou fazer uma nutella vegana porque você está com vontade de comer nutella não adianta não é a mesma coisa não é a mesma coisa não adianta você vai passar raiva o bom é não comer ou come ou não come e aí desse dia em diante eu passei a não replicar mais nada mas cara é terrível nutella o doce de leite ele é menos calórico do que isso aí por incrível que pareça nutella ela é ela é uma bomba eu estava com muita vontade geleia de morango para comer com bolacha cara geleia e xarope é puro açúcar é 90% açúcar precisa ter água e açúcar só que é melhor combinação e chegamos nos frios eu sempre pego desse fraco a passarinho que eu gosto de fazer é legal isso aí é um pacote de nugget nossa nugget é foda né cara aí também aí você não ajuda pegou nugget deixa eu avançar um pouco a gente também pegou essas coxinhas da azeite empanada que a gente gosta empanada é foda e também pegamos isca de frango porque é muito bom tá gente tá pegou isca de frango não sei o que ok esse hambúrguer aqui não é legal cara o legal é ser no açúcar e pedir carne moída para tu fazer o seu entendeu porque tem muito produto químico aproveitei para pegar meu waffle que eu amo cara se essa mulher morasse na Europa sem zoeira ela ia ser a pessoa mais feliz do mundo cara se essa menina aí morasse na Europa o que tem o que tem de comida industrializada na Europa e é barato vocês não tem ideia comida saudável na Europa cara vou comprar uma banana quase 3 euros mas comida industrializada igual ela está comprando meu é centavos seria um paraíso para ela sem brincadeira peguei para lanchar também um pacote de coxinha dessa vez também peguei um pacote de empada que eu não experimentei dos congelados ganhamos costelinha com barbecue que foi uma escolha do Jonas que ele queria experimentar peguei mac and cheese que eu amo e também uns congelinhos de carne moída peguei da mamis que eu gosto muito também na sessão de frutos que eu passei nem olhei cara ela passou na sessão de frutas e não olhou meu irmão é foda eu vou falar uma coisa para ti você não deve levantar bandeira e defender a obesidade cara essa menina aí é nova ela é nova ela tem condições de emagrecer e se tornar super saudável quando ela ficar mais velha eu estou velho quando essa menina ficar mais velha a idade chega e vem igual cobrança é igual cartão de crédito minha filha você vai usar a sua saúde depois a conta chega e quando a conta chega é aquele desespero 18 por 16 de pressão arterial é problema que você vai avaliar a dormência na perna no braço umas dorzinhas pontiaguda no peito é um desespero aí tu vai no hospital você já foi no hospital é lotado é lotado tudo é lotado é lotado em particular é lotado público é lotado e agora com essa nova reforma agora que vai lotar mais ainda então assim é lotado aí você vai pega uma fila no atendimento depois pega uma fila na triagem depois pega uma fila pra ser atendido pelo médico aí vai 4, 5 horas tá entendendo? é bizarro cara é bizarro e aí você vai ser atendido a maioria dos médicos que estão ali são residentes a maioria não é médico com 70 anos 50 anos de profissão não é residente que muitas vezes o cara vai lá sem brincadeira cansei de ver o cara digitar no google os teus sintomas pra ver o que ele pode fazer por você então assim sabe o problema dessa geração é que ninguém pensa a longo prazo todo mundo pensa a curto prazo não vou comer agora e é isso eu ainda consigo amarrar os meus cadarços eu ainda consigo tomar banho lavar o corpo inteiro tá legal não não a gente tem que pensar lá pra frente porque pra emagrecer se você se você engordou em 20 anos você não vai emagrecer em 6 meses você vai emagrecer mais 15 anos é uma luta cara a pessoa que é gorda é igual um drogado a pessoa que é gorda é igual um drogado mesmo que o drogado pare de usar drogas ele tem dentro de si um dragão que pode ser despertado a qualquer momento a pessoa gorda que tá emagrecendo então assim você tem que emagrecer devagar se você emagrece muito rápido tomando esses chás milagrosos fazendo essas loucuras o efeito de reboot é muito grande o que é o efeito de reboot você perde peso muito rápido o seu corpo entra em estado de alerta ok o seu corpo entrou em estado de alerta a nível de sobrevivência isso acontece em 7, 8, 14 dias o que é estado de sobrevivência o seu corpo tá gritando pra sobreviver qual é o alimento principal para o corpo humano açúcar glicose carboidrato então o que acontece o que acontece o seu corpo ele não tá acostumado a gastar a gordura do corpo ele tá acostumado a gastar o que você come quando você faz aquelas dietas malucas você obriga o seu corpo a usar o que tem numa agressividade absurda sem nenhuma transição e aí o que acontece você vai lá perde 8, 10, 14 quilos de uma vez eu sou gordo eu cansei de fazer essa dieta tinha uma dieta na Rede Globo que tomava coca zero e queijo e carne eu fiquei 28 dias nessa dieta perdi 20 quilos mas engordei dobro depois e aí o que acontece você vai lá faz a dieta emagrece só que chega um certo ponto que o seu corpo ele dá um efeito reboot o que é o efeito reboot você começa a ficar desesperado por quê? porque seu corpo precisa de energia ele não sabe mais o que fazer você começa a suar frio você começa a ter pensamentos estranhos e aí meu irmão qualquer coisinha que é doce vira um oásis na sua vida aí você vai lá e compra aquela porcariada do caramba engorda tudo de novo é o famoso efeito reboot então pra você emagrecer corretamente você tem que emagrecer devagar você demorou 20 anos pra engordar vai demorar uns 10 15 anos pra emagrecer ah mas cara se tu emagrecer rápido vai dar efeito reboot então esse é o problema entendeu? então você tem que ir devagar por isso cara aqui existe uma coisa chamada reeducação alimentar a verdadeira o verdadeiro regime a verdadeira dieta não é dieta de 7 dias dieta de 21 dias dieta cetogênica dieta carnívora vegana a verdadeira dieta chama-se reeducação alimentar por que? porque cara você tem que fazer a coisa a longo prazo longo prazo você tem que falar assim pô eu tenho que ficar 180 dias sem comer porcaria não adianta você falar assim durante 6 dias eu vou comer bem no sétimo dia eu vou deixar pra mim porque eu mereço não adianta não adianta porque você começa a comer bem reeducação alimentar você contrata um nutricionista um nutrólogo você vai no médico endocrinologista aí você vai lá e define um parâmetro pra sua vida pá define um parâmetro você vai consumir 1800 calorias o seu corpo precisa de 2500 2200 e você vai atender a comer mais fibra mais legumes mais não sei o que aí durante a semana você tá atendendo o requisito do cara lá comer os alimentos saudáveis de não sei o que quando chega no sábado por exemplo você perdeu 1600 calorias cara 1600 calorias dependendo é dois miojos dois miojos então você perdeu 1600 calorias se chegar no final de semana você comer uma barra de chocolate uma uma colher de nutella todo o seu progresso foi pro ralo então não existe pra gente como eu eu sou eu posso falar não existe dia do lixo pra gente cara dia do lixo é pra o corbute esses caras bombados é outra história pra nós meros mortais a coisa é diferente então o que eu digo pra você que não existe não existe a saidinha a gente tem que manter a coisa o máximo que der e fazer o impossível eu só fui acordar quando eu quase morri cara tá entendendo então assim tô passando a dica porque eu já passei um perrengue desse e ela não pegou nenhuma fruta eu vou dizer cara olha só dois alimentos que dá pra você comprar são baratos não na verdade três eu quero falar três alimentos aqui tá mas os dois são os principais dois alimentos que são baratos são considerados os melhores alimentos do mundo primeiro o ovo se você compra ovo e você passa a ingerir de um a dois ovos cozidos por dia ovos mexidos você não faz ideia do benefício que isso vai fazer pra sua vida o ovo é um super alimento você deve consumir todos os dias então houve um super alimento sabe qual é o outro super alimento abacate a quantidade de magnésio que tem dentro de um abacate é bizarro primeiro que o magnésio ele é responsável por mais de 615 reações no seu corpo o seu corpo se não tiver magnésio você cai duro no chão na hora sem o que fazer não tem não tem aqueles equipamentos de reviver mais nada então assim o magnésio ele é essencial pra vida magnésio é o elemento mais essencial pra vida então assim e é um dos poucos é um dos poucos compostos que vai aumentar a tua manjubinha que foi reduzida pelo 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 plástico então assim se você poder comer abacate e ovo cara você tá suprindo 90% de tudo que você precisa no dia se você consumir carne de fígado uma vez por semana você já tá potencializando o seu corpo bem e outra coisa coco se você comprar água de coco ou aquela polpa do coco branco que é baratinha geralmente é baratinho cara e você consumir aquilo ali consumir carne de fígado aquela polpa do coco abacate e ovo esse cara você tá bem feito você tá feito na praça você tá feito você tá feito o resto é ilusão o resto é só pra cumprir tabela sem brincadeira vamos continuar guardou as compras e finalizou e finalizou aquilo ali tipo assim é triste meu irmão sabe por que isso aqui é triste eu vou te falar a verdade sabe por que isso aqui é triste porque porque essa menina ela é jovem e por ser jovem ela tem virilidade quando a gente é jovem a gente consegue cara fazer 500 coisas quando a gente é velho é uma tristeza sem dó por exemplo eu vou dar exemplo pra vocês tá vou dar exemplo pra vocês eu adquiri um problema pela gordura chamado apneia já ouviu falar geralmente a gente é tão gordo mas é tão gordo que a papa não sei o que impede a gente de respirar aí pra eu poder dormir eu tenho que dormir com travesseira eu tenho uma posição de megazord baiano pra eu dormir existe uma posição específica pra eu poder dormir porque se eu dormir como se fosse defunto deitado na cama eu morro na hora porque eu tranco a minha traca e eu não consigo respirar por quê? porque eu tô gordo o médico eu fui no médico o médico falou meu irmão você tem que perder peso isso aí essa apneia que tu tá rolando aí é peso não é teu nariz que tá em problema de cartilagem isso é peso então você imagina o desespero você não pode dormir mais do jeito que você quer você tem que dormir igual um spider-man na caverna pra quê? pra você poder respirar então primeiro fator é esse primeiro fator é esse gordo ronca e apneia ponto final então esse é um problema outro outro problema você tem que ficar olhando cara um exame de saúde chamado dímero D pra ver se o seu sangue tá viscoso porque se seu sangue tiver viscoso indica que pode dar trombose pode dar infarto AVC muitas vezes eu conheço gente que é obesa que toma AS infantil todo dia então você tem que ficar de olho no exame eu mesmo fiz os exames de dímero D tá mais ou menos um mês e pouco graças a Deus nada disso exame de glicose insulina tem que ver cara como é que tá o seu corpo insulina basal então assim quando você é jovem tá com seus vinte e poucos anos cara você faz tudo quando bate os trinta anos é um desespero é um desespero você não dorme mais na posição que você gosta dificuldade pra tomar banho dificuldade pra calçar o sapato você vai do ponto A pro ponto B você fica cansado quando você é gordinho com seus vinte e poucos anos você faz meu irmão de boa agora quando você tá com seus trinta anos parece um inferno então a conta chega ela chega pra todo mundo pra todo mundo a conta chega e aí é um desespero eu por exemplo eu já faço já tem uns dois anos que eu tento emagrecer meu irmão sem brincadeira é uma luta constante é uma luta bizarra bizarra eu por exemplo tô fazendo uma uma reeducação alimentar tem mais ou menos uns trinta dias que eu só como carne fruta verdura legume e ovo nada que é industrializado eu como mais e eu tô fazendo essa dieta não é pra perder peso é pra recuperar minha saúde o médico a médica que tá me acompanhando a terapeuta que tá me acompanhando ela optou por recuperar minha saúde do que emagrecer falou assim ó eu não vou perder peso com você agora esquece eu quero que você recupere a saúde não adianta perder peso a sua situação é outra vamos recuperar a saúde e aí pra recuperar a saúde eu tô fazendo olha só na minha casa não tem óleo de soja nós utilizamos óleo de coco ah mas óleo de coco tem gosto existe uma marca chamado Vitorini que eles fazem um óleo de coco prensado a frio ah mas aí irmão é melhor do que óleo de soja melhor do que óleo de girassol eu te garanto que é outra coisa é banho de porco então ponto já uso isso na minha casa outra coisa eu não uso clorido de sódio eu não uso sal na minha casa a gente usa o sal integral tem uma marca chamada Cia você encontra ela no SEA no Mercado Livre pra comprar no Amazon e ela vende com vários minerais inclusive com magnésio fora claro o sal do Himalaia então uso esse sal mineralizado ponto já troquei o óleo já troquei o sal açúcar na minha casa o que nós trocamos nós passamos a utilizar açúcar de coco ou açúcar que é feito com coco ele tem baixo índice glicêmico se comparado ao açúcar convencional eu não estou ingerindo açúcar nesse momento da minha vida mas eu não posso ser hipócrita eu gosto de tomar um cafezinho com açúcar mas devido a minha situação de saúde eu preferi não tomar então na minha casa tem o açúcar de coco eu comecei com ele pra fazer a transição e minha família usa eu não uso mais outra coisa importante farinha de trigo eu não consumo minha esposa meus filhos e filhas consomem de forma regrada e moderada consomem eu não consumo eu não consumo então o que eu faço meu café da manhã pra vocês terem uma ideia ovo eu como em média 5 a 6 ovos cozidos aí jogo um pouquinho daquele sal integral como um abacate mais ou menos um abacate indica eu não tenho abacate eu não como abacate e como bacon que é gordura mas o bacon que eu compro não é industrializado não é o bacon que você compra no supermercado é um bacon que você pega no frigorífico que vem lá da fazenda de não sei quem não é a mesma coisa e não é um bacon salgado até o tal porque os caras entopam aquilo ali de sal e eles usam clorito de sódio e aí é um pouquinho de bacon pra dar gordura hoje foi carne moída e basicamente ovo e de manhã abacate só só abacate mas nada nenhuma outra fruta estourando morango mas nem morango aí chega o almoço eu como carne de novo geralmente uma costelinha de porco ah mas você é muito calórico cara a minha preocupação não é caloria caloria não faz mal pra ninguém carboidrato que regaça carboidrato que regaça e olha só eu não tô consumindo nenhum açúcar nem açúcar e nem massa então basicamente é uma dieta basicamente cetogênica é uma dieta bruta carnívora eu vou chamar de cetocarnívora aí o almoço eu como carne geralmente torresmo costelinha de porco frango eu devo comer mais ou menos uns 800 gramas a um quilo de carne no almoço ponto aí no almoço já eu já posso comer uma frutinha diferente aí eu gosto de comer uma mexerica ou uma laranja mas eu não espremo ela pra não dar frutose eu como ela por inteiro eu só descasco a fruta porque a gente precisa daquela fibra por conta da frutose aí eu pego geralmente uma laranja ou uma mexerica pra dar aquela acidez e ajudar ah é outra coisa de manhã eu acordo de manhã eu tomo água com limão em jejum tá todos os dias aí faz o almoço come o almoço geralmente sobra esse almoço sobra pra janta aí chega mais ou menos de noite eu tô tentando parar de comer à noite eu confesso pra vocês que o meu objetivo é parar de comer à noite mas quando chega mais ou menos meio dia alguma coisa eu começo a tomar os suplementos começo a tomar as coisas que essa terapeuta falou eu não vou comentar muita coisa aqui porque não pode falar na internet e aí basicamente eu começo a tomar os negócios começo a tomar a partir de uma hora da tarde vou até as nove horas da noite aí nove horas da noite mais ou menos lá pras dez eu tomo cloreto de magnésio que eu tomo pra poder ajudar todos os dias eu tomo se você é gordin meu irmão começa a tomar cloreto de magnésio consulta um médico integratista e começa a tomar confia em mim que você vai precisar e aí basicamente basicamente é essa minha dieta eu como é isso e aí talvez uma maçã à noite uma uva um pedacinho uma coisinha leve quando eu tenho vontade de comer doce eu como tâmara tâmara é doce chega a doer chega a tremer de tanto açúcar assim o açúcar da tâmara é natural né então não regaça igual industrializado então eu não como mais nada industrializado já tem aí uns já estou eu estou nessa dieta há uns 20 dias e antes dessa dieta eu já estava em outra dieta então eu fui migrando né fui migrando né e assim é uma reeducação que eu estou fazendo é uma reeducação você não acha que eu tenho vontade de comer pizza você não acha que eu olho para às vezes minha esposa faz brigadeiro para a criançada eu passo até longe dá vontade de comer só que aí eu penso se eu comer eu vou morrer o meu pensamento hoje chegou num ponto que eu penso assim se eu comer eu vou morrer eu penso assim porque é verdade o médico falou para mim e graças a Deus meus exames não deram errado mas eu passei eu estou com um problema de asma de poeira que é fodido meu irmão eu estou passando por uns problemas de saúde que eu já fui no hospital há seis vezes no mês seis vezes no mês eu disse assim é bizarro primeiro que eu estou gordo apneia e eu estou com um problema para dormir então já não adianta vocês tentarem dar recado aqui para baixo que eu já tentei de tudo cara a gente chega num ponto que é gordo que a gente tem dificuldade para dormir eu tenho dificuldade para dormir eu não tinha dificuldade eu dormia meu irmão que era uma maravilha dormia igual um negócio só que você vai engordando você vai tendo problema e aí cara eu para dormir muitas vezes eu durmo sentado eu não durmo deitado na cama eu durmo sentado por que eu durmo sentado por que porque simplesmente se eu dormir deitado apneia vem e regaça ah mas por que você não usa um aparelhinho de apneia por que meu irmão a situação é crítica a situação é crítica prende a respiração aí eu peguei uns tijolos e levei minha cama minha cama está a parte da cabeceira está levada 40 centímetros minha cama está parecendo uma montanha montanha russa cara você deita na cama você tem que segurar a cabeceira para você não escorregar para baixo e mesmo assim eu estou tendo problema e aí muitas vezes eu acabo dormindo sentado no sofá você acha que é gostoso você acha que cara imagina você passar 15 dias dormindo no sofá sentado se coloca no meu lugar eu odeio eu vou dizer uma coisa para vocês eu odeio ser gordo eu odeio é uma verdadeira desgraça sem fim nem piedade eu odeio ser odeio eu estou disposto a lutar até o último ato da minha vida para emagrecer eu odeio o sofrimento que eu estou passando ter que dormir sentado eu não desejo nem para o meu pior inimigo eu não tenho inimigo mas se tiver eu não desejo para ninguém então eu não quero que meus filhos e minhas filhas e minha esposa passe pelo mesmo problema eu não quero eu não desejo isso para ninguém então eu estou buscando solução eu tenho um problema de asma por quê? porque eu estou mexendo basicamente onde eu moro tem muita poeira eu estou resolvendo a poeira estou gramando estou colocando grama calçamento não sei o que a poeira vai acabar esse ano acabando a poeira provavelmente eu devo conseguir voltar a dormir mas cara hoje eu dormi no sofá estou gravando esse vídeo dia 18 do 7 de 2024 eu estava dormindo no sofá é horrível dormir se você ler o livro do Matthew Walker por que nós dormimos cara se você dormir mal você pode até infartar quem dorme mal está mais propício a ter AVC infarto então eu cara dormindo mal é triste é triste é triste cara mas se eu deitar na cama eu não consigo dormir aí é o que eu falo para vocês eu tenho que perder peso só que eu não posso perder peso agora eu não posso partir para uma dieta de perder peso agora eu tenho que recuperar minha saúde né então assim estou fazendo o possível então essa dieta que eu estou fazendo já é uma dieta não é dieta é uma reeducação alimentar eu só vou comer carne fruta legume e mesmo os legumes não são os debaixo da terra batata eu não posso comer a única batata que eu posso comer asterix todo alimento que tem baixo índice glicêmico eu posso comer alimento com alto índice glicêmico não carboidrato no meu dia eu costumo comer 15, 20 20 gramas de carboidrato por que? é a fruta que eu como no almoço está entendendo? então eu estou em uma dieta totalmente mudando não como ou não tomo leite não como nada que é industrializado não tomo açúcar nem nada e vou te falar eu já estou nessa dieta e tenho 20 e tantos dias você olha para o seu peso que você perdeu você perdeu 3, 4 quilos e eu ainda perdi bem ainda perdi bem aí você fala porra é muito pouco o desespero que nós estamos passando é mas você ficou 30 anos engordando você quer o que? emagrecer em 6 meses? então assim tem um efeito o reboot então é o que eu falo então assim é uma coisa que eu não desejo para ninguém eu não desejo para ninguém por isso eu falo para vocês não tem glamour em ser gordo é um desespero é um desespero eu já entrei em hospital com o princípio de infarto quando eu viajei para o Rio Grande do Sul quando eu voltei estava voltando eu passei para o Curitiba e lá em Curitiba por exemplo eu fui comer uma comida era intoxicação alimentar basicamente era isso só que assim eu não posso dizer que era intoxicação alimentar porque eu não sei eu não sou médico para te falar essas coisas cara eu estava com minha esposa no quarto e meus movimentos do lado esquerdo congelaram o meu rosto do lado esquerdo não tinha movimento o meu braço do lado esquerdo não tinha movimento perdeu deu um formigamento no lado esquerdo deu um formigamento no braço eu perdi o movimento perdi o movimento corri para o hospital lá no Curitiba o enfermeiro foi medir minha pressão eu lembro até hoje quando minha esposa grávida é comigo quando o enfermeiro mediu a pressão ele estava aquele monitorzinho na frente eu nunca vi isso na vida o monitor começou a piscar piscar de vermelho cara aí ele já me puxou me botou numa maca o desespero do caralho não sei o que já começaram a tirar meu sangue cara chegou uma enfermeira com uma injeção dessa grossura a agulha dessa grossura a mulher levantou meu pé para pegar acho que sangue da artéria cara que desespero e minha esposa não pôde entrar e assim minha esposa eu sozinho com a minha esposa a 1200km da minha casa você consegue imaginar isso? e aí minha esposa teve que ficar fora do lugar aí minha esposa ela grávida começou a chorar não sei o que e aí um milagre divino depois de uma hora deixaram ela entrar fiz eletrocardiograma quando eu fiz eletrocardiograma a enfermeira ela pegou eletro assim cara olhou assim chama a médica que tem um cara infartando eu puta que pariu hoje eu morro cara hoje eu morro naquela hora meu irmão naquela hora eu comecei a orar para Jesus sem vergonha nenhuma comecei a fazer promessa que se eu saísse vivo dali eu ia mudar minha vida que se eu saísse vivo dali eu ia pregar a palavra eu comecei cara a fazer sabe a prometer cara uma situação desesperadora desesperadora a galera do meu lado tinha tomado tiro o outro tinha se esmagado pelo caminhão só gente maravilhosa do meu lado na ala dos caras morrendo cara aquele desespero do caralho aí a médica tomei uns remédios tomei uns remédios lá não sei eu não sei eu não vou saber te explicar e eu orando 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 eu até pedi oração no grupo não sei o que cara foi fodido aí o que aconteceu a enfermeira trouxe um equipamento pra fazer cirurgia começou a lotar a sala que eu tava de equipamento veio tudo naqueles carrinhos de rodinha aí cara quando eu vi uma serra tipo assim tinha um negócio de serra vai serra meu peito eu não sei eu não vou saber te explicar eu olhei aquilo ali e falei assim cara eu não vou sair vivo daqui não eu não ia sair vivo aí meu irmão eu orando 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 invocando as forças de Jesus ao talo ao talo é vida ou morte aquilo ali eu sabia e aí eu falei com a médica assim pelo amor de Deus não me opera agora espera uma hora eu comi uma comida que eu acho que tava intoxicada e aí ninguém conseguiu explicar esse negócio me dá uma hora tal não sei o que aí tinha tanta gente morrendo na sala que a médica falou assim te dou uma hora vou te dar uma hora no máximo depois nós vamos te sedar pra te operar senão você vai morrer ela falou assim assim cara meu irmão eu orando minha esposa chorando chorando chorava chorava e todo mundo ia ficar choradeira e orando cara eu fui orando pra Jesus meu irmão eu vou dizer pra vocês eu devo a minha vida a Jesus meu rosto ele tinha congelado ele não mexia o meu rosto começou a voltar a mexer o meu braço tava formigado ele não mexia o meu braço voltou a mexer cara o meu braço e meu rosto voltaram os movimentos não sei te explicar aí eu chamei a enfermeira meu braço voltou a mexer meu rosto também eu acho que era intoxicação aí eu vou fazer um eletrocardiograma aí botou de novo lá aqueles negócios pra medir aí olhou assim o exame falou assim é não é possível esse exame tá muito bom não é o meio porque assim o primeiro tava infartando esse agora tá bom aí meu irmão eu peguei esse peguei esse exame na médica na médica chegou pra me operar e falou aqui ó tá vendo o exame tá bom eu já não tô mais com esse problema aí a médica falou assim ó você tem muita sorte viu você tem muita sorte o seu eu não sei que religião que a mulher era mas ela falou assim o seu anjo da guarda você pode agradecer ele porque você já tava pra morrer que eu tava pra salvar tua vida cara eu saí dali mas num desespero numa alegria cara eu nasci de novo ali eu nasci cara eu morri em 2022 ali eu nasci de novo cara ali eu nasci de novo 2022 não perdão 2020 ali eu nasci de novo ali eu nasci de novo aí você imagina a situação imagina a situação aí eu vou te falar uma coisa você acha que eu quero passar um perrengue desse de novo eu passei um problema desse depois eu passei outro problema de saúde que eu fiquei internado por causa de chikungunya não sei o que bactéria no coração os caras queriam me entubar uma luta pela sobrevivência cara e meu eu tive problemas absurdos e vou te falar o que agravou muito mesmo foi o peso aí eu vou te falar uma coisa você acha que eu quero voltar a passar esses problemas principalmente esse do rosto ficar congelado cara não existe glamour em ser gordo não existe glamour em comer comida industrializada não existe cara uma hora a conta chega uma hora a conta chega depois dos 30 anos foi bizarro aí pra gente poder finalizar esse vídeo aqui eu vou dizer pra vocês eu sofri demais eu não tô desejando mal pra essa menina não essa menina é nova ela tem capacidade de mudar a vida dela não tô desejando mal pra essa menina não tô te falando que a minha experiência foi desesperadora cara aí depois eu voltei no médico tive arritmia cardíaca tive pressão alta tive aí graças a Deus eu regularizei tudo com magnésio mas assim eu vou dizer uma coisa pra vocês de coração dizer uma coisa pra vocês eu eu Humberto eu odeio ser gordo eu odeio com todas as minhas referências possíveis eu odeio eu não gosto cara eu não gosto de ser eu batalho pra não ser batalho pra não ser e é desesperador então essa história Thais Carla não sei quem não sei quem cara é desesperador meu irmão eu tava vendo um vídeo da Thais Carla agora hoje a mãe desmaiou na academia, velho, mas é por quê? Porque o nível de oxigênio pra você fazer com que todas as células do seu corpo funcionem, é muito grande, o seu pulmão não aguenta, velho então assim, eu passei um perrengue que eu não desejo pra ninguém, por isso que nem em casa é severo, cara eu não deixo a gente controla o peso mesmo o peso mesmo, teve uma vez que minha esposa engordou 8 quilos, cara e eu tirei tudo da casa, tudo tudo tipo de farinha, biscoito peguei e fiz uma caixa de cesta básica cheguei num cara que é catador de latinha, que ele sempre tá catando é um amigo meu, sabe, o cara fica fica um cara assim, ó, vou mentir pra ti não, cara, isso aqui é da minha casa eu tô fazendo uma dieta, não falei que era minha esposa nem nada, tô te passando, você quer? Ah não, quero, quero passou e tem uma bicicletinha, amarrou na bicicletinha ela ficou todo feliz, cara irmão, aí minha esposa foi lá e emagreceu, e eu batalhando cara, batalhando e o meu negócio é o seguinte, às vezes eu emagreço meio quilo, um quilo por mês, cara porque eu não posso ter o efeito reboot porra, eu não posso se eu tiver o efeito reboot eu vou ficar gordo, igual o gordão da XZ, velho eu não posso ter o efeito reboot então tem que ser a coisa devagar então assim, é o que eu falo pra vocês é batalhar, meu irmão lutar isso aqui e tal eu, por exemplo eu adoro, cara eu, por exemplo, eu tinha que comprar remédio no Araújo eu parei de comprar remédio no Araújo parei de comprar qualquer coisa no Araújo, por quê? porque eles têm uma gândula uma gândula que pra você chegar no caixa você passa por mais de 100 tipos de chocolate inclusive chocolate suíço alemão, não sei o quê você passa por aquilo ali é uma tentação do capiroto eu não passo por aquilo ali eu chego no caixa e falo você vai pegar pra mim lá que eu não vou passar por aqui ou eu peço a minha esposa eu não vou, cara ah, mas você não consegue se conter? não, não consigo porque eu sou gordo se eu conseguisse me conter eu era magro é simples assim não tem mistério, cara e aí, basicamente é isso entendeu? então, esse canal aqui é de pai pra filho, cara esse canal aqui no YouTube é de pai pra filho eu não tô aqui pra ferrar com a vida de vocês não, eu tô pra passar a experiência então assim, meu irmão se eu puder dar uma dica pra ti foque a sua compra em carne saudável frutas saudáveis tem fruta também que é só açúcar alimentos saudáveis ovo e acabou entendeu? é isso é só isso que eu digo pra vocês eu pretendo chegar aos meus 90 anos de idade só que pra eu chegar aos 90 anos eu tenho que estar leve eu tenho que perder aí sei lá, cara uns 80, 90, assim que eu não sei mas eu tenho que perder um peso pra poder me adequar a um padrão aí, legal sei lá, 70, 80 quilos as pessoas pesam por aí, cara então, é o que eu digo pra vocês estou repassando pra vocês a minha experiência eu preferi não documentar o meu emagrecimento é muita gente fazendo uma cumba eu fico, eu acabo expondo coisas que eu não quero expor então, eu preferi não documentar mas assim, o que eu digo pra vocês faça o impossível pela saúde de vocês vocês vão me agradecer depois tá bom? agora, outra coisa ah, mas a sua dieta tem muita caloria meu irmão, eu posso minha dieta ela pode estar em 3, 4 mil calorias mas não tem açúcar não tem carboidrato não tem industrializado só os alimentos que Deus fez e outra coisa eu faço no máximo 3 refeições por dia café da manhã, almoço estourando a tarde quando eu sinto fome e outra coisa eu não tô no processo de emagrecimento eu tô no processo de recuperar a minha saúde minha vitamina B12 tá baixa meu magnésio tá baixo minha vitamina D3 tá baixo meu ferro sei lá ferre... eu não sei te explicar que tipo de ferritina que tá tô recuperando entendeu? minha preocupação é saúde eu não tô comendo porcaria e tô recuperando fazendo suplementação recuperando quando a minha... eu vou fazer um exame daqui a uns 15 dias quando a minha saúde estiver boa aí eu vou passar pra um processo de emagrecimento aí provavelmente né nessas calorias que eu tô comendo agora eu devo reduzir aí pra umas 2.500 3.000, 3.000 calorias por dia né eu devo reduzir mas assim carboidrato é pouco eu já tô comendo pouco então assim nesse primeiro momento agora é saúde né comer meio quilo de fígado eu como então assim agora nesse momento é saúde mas eu já senti melhor eu já me senti mais desinchado depois que eu fiz isso entendeu? então fica a dica pra cada um de vocês aí não esquece de deixar aquele maroto verifica sua inscrição e quem quiser conhecer o nosso trabalho é o melhor é o futuro tá aqui na descrição você vai ter o meu contato pessoal e de repente a gente troca uma ideia legal aí tá bom? tá aqui na descrição fique na paz